Fica meio complicado Ele veio uma bota, hein? Ele já viu, assim, um pegamento Então acho que vai ser um jogo extremamente interessante E eu colocaria aqui pra vocês Uma... Um palpite Não, 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 não Um palpite? Começa por... Posso comer um palpite? Palpite? Não, eu dou, não fujo Eu sou Dimitrov E eu vou de Medvedev Medvedev Eu acho que Medvedev vai... Opa, tô sozinho, vou ganhar sozinho essa aposta Vamos falar da chave feminina Jogos de ontem